Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Hoje eu estou entrando na casa de vocês com a Nala e o Bento Ox, que estão aqui prontinhos para poder fazer esse programa comigo, todo o programa humorinha de Feminíssima aqui para vocês. E a gente começa o programa falando, claro, de cheiro da casa. Afinal, é uma das coisas que eu faço quando eu começo o meu dia para deixar a minha casa com uma energia maravilhosa, para deixar a minha casa agradável, o ambiente de trabalho também. Eu uso muito aqui no estúdio. E hoje eu vou falar para vocês desse aroma novo, que é o Madeiras, no aromatizante de faretas. Gente, olhem aqui que linda a embalagem nova, dá cheiro da casa. Ela tem uma vibe meio retrô. E ela vem com essa tampa aqui em madeira, que, além de ser decorativa, ela é funcional, porque ela retém o cheiro por muito mais tempo. O Madeiras, ele traz aquela sensação de equilíbrio. Não é que a gente precisa tanto no nosso dia a dia para enfrentar tudo o que nos acontece, para levar as coisas com um bom humor, não é? E todas as fórmulas da cheiro da casa têm florais de bar na sua composição, o que, além de perfumar, trata a nossa casa. A cheiro da casa você encontra na loja física, bem pertinho do Bourbon Country, no endereço que está aqui embaixo. E também você pode comprar através do site. São...